O Conselho de Segurança de Paranavaí realizou nesta terça-feira uma cerimônia em homenagem ao aniversário de 39 anos da instituição. O evento foi realizado na sede da Associação Comercial Empresarial de Paranavaí, a ACIAP, e contou com a presença de diversas autoridades. O Conselho Comunitário de Segurança de Paranavaí tem o objetivo de interceder junto aos órgãos de segurança pública pela garantia da segurança da comunidade local. Desde a sua criação, no ano de 1984, os conselheiros têm trabalhado para a execução de projetos que auxiliem e favoreçam as forças policiais da cidade. O evento de segurança da cidade, ela parte sobre a comunidade. A comunidade tem que ajudar a área policial da cidade. Isso traz mais segurança para nós. Esse evento é justamente isso, para unir a comunidade ao Conselho Comunitário de Segurança. Para que nós conseguíssemos mais recursos e mais mão de obra humana que falta para estar ajudando todo esse pessoal aí, polícia civil, militar, bombeiro, DPEM, entre outros, que faz a parte da segurança da cidade. De acordo com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, Luiz Carlos Mânica, o trabalho do Conselho é importante e traz um resultado positivo às forças policiais que atuam em conjunto e mais próximo com a sociedade, já que todos os integrantes são voluntários da cidade. Então, é um trabalho importante. A existência do Conselho, na grande maioria dos municípios, tem trazido ganhos, né? Ganhos de resultados e de compartilhamento de informações e aqui em Parnaví não é diferente. Então, nós estamos comemorando juntamente aí com o atual presidente e que esses anos se estendam por muito tempo aí, sempre renovando, sempre trazendo pessoas da comunidade, jovens, né? Mulheres que possam participar e entender o real sentido de participar do Conselho de Segurança.